Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu... Boa noite, Paulo. Queria que você fizesse um resumo dessa campanha do Cruzeiro, dessa temporada. Afinal de contas, muita dificuldade. O Cruzeiro teve seus méritos, foi campeão, teve o acesso antecipado. Hoje é um jogo difícil, você falou que o time daria a vida e deu. O Cruzeiro é o vencedor. E, claro, vai vir as férias, a montagem do elenco. E o que o Pessoalano pode falar para o torcedor do Cruzeiro a respeito dessa temporada e já falando também da temporada que vem. Boa noite para todos. É verdade, para falar rápido, tudo o que foi o ano, sabemos tudo que era um ano muito difícil, um ano muito complicado. Por quê? Porque era o terceiro ano da Serie B, para um time tão grande como o Cruzeiro. A ansiedade que chegou um dono novo, esse dono era o Ronaldo. Llega um treinador que ninguém conhecia. Então, começamos com as dúvidas que tem a torcida, a gente. Mas, fomos ganando essa confiança jogo a jogo. Depois, os jogadores lo fizeram muito bem. Que, graças a eles, conseguimos esse gran objetivo de ascender, de sair campeão. E esse ano, como foi assim, cada jogo era uma final, como falamos sempre. Não nos ia sobrar nada cada jogo, se não dábamos o máximo. Por sorte, os jogadores entendieron isso do primeiro jogo do campeonato minério, até o último jogo de hoje. que tínhamos que dar o 100%, por a torcida, por a camisa, por o que significa Cruzeiro. E, no ano, o guacho que saiu tudo certo. Saliu tudo como, não como esperávamos. Ninguém esperava isso, este ano, tão bom, em todo sentido. Mas, sim, estábamos confiantes que íbamos conseguir esse ascenso, porque confiávamos muito no trabalho, muito no equipo, que sempre falo se arrumou fora do campo, para depois arrumar esse equipo dentro do campo. E, nada, hoje foi o que foi o ano, não é? Mereciam, estes jogadores, a torcida merecia terminar ganando, finalizar este campeonato como eles mereciam, porque tudo o que fizeram dia a dia, e, igual, hoje foi um dia redondo também, como foi todo o ano, ganando da maneira que se ganou, virando esse jogo nos últimos 5, 6 minutos. Assim que muito feliz, primeiro que nada, por esses jogadores, por toda a gente que trabalha, por o staff, por comissão técnica. E, nada, muito feliz por a família de cada um, a família de cada jogador, de cada um da comissão técnica, de cada um do staff, que são os soportes de nós, que são os que estão dia a dia lutando para que dê tudo certo no trabalho, porque, ao final de contas, este é o trabalho de nós, assim que, por sorte, fechamos o ano como todos mereciam, e muito feliz, muito feliz, porque não era o mesmo fechar o ano ganando que não conseguindo a vitória, assim que se fechou como se tinha que fechar. E muito obrigado a vocês por o respeito de todo o ano, sim, sinceramente, não é fácil ter esse aí de volta com todos e manter esse respeito que se teve este ano. E, nada, o ano próximo, sabemos que vai ser um ano muito duro para Cruzeiro, sigam em reconstrução, vai ser um ano que temos que redoblar esforços todos, e, nada, mais que nunca estão em todos os detalhes, e vai ser o ano de mais trabalho para nós, sem dúvida, vai ser um ano muito mais difícil que este, assim que lhe pedimos à torcida que entenda, que, como entendemos, este ano sempre estuvo puxando, o ano que vem tem que puxar mais, por quê? Porque vamos ter resultados mais adversos, mais negativos, sem dúvida, porque é um equipo muito forte, mas que sepan que o que vista a camisa de Cruzeiro, o que trabalha no Cruzeiro, vai dar o máximo, como deu este ano, assim que, nada, obrigado por todos, obrigado a todos, e parabéns a vocês também. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto